só pra acender aquela faísca necessária mas ela começou bem começou bem eu acho já tinha um D4 chato ali eu quero sacrificar e fazer um presente grego totalmente errado ali tem grobe não, devia ter né porque não, tá ruim a posição aqui pelo menos tá animada né tá ruim a posição aqui quando vai ser a rifa que rifa ah dane-se tamo aqui já né joga um engund aí eu joguei acho esse peão solto em B4 putz é que se eu tomar em B4 tô levando todos os matos esse aqui pior que dá certo agora meu sacrifício ridículo porque ele tem que jogar G3 valeu Ronaldo obrigado pelos 3 meses Ronaldo Lajinha deu certo agora G3 eu tomo tomo eu tomo lá cheque lá eu passo a minha torre aqui eu tô perto de aplicar um cheque mate nele ah ele quer jogar G3 ganhar um tempo tava caindo um bispo eu nem vi que tava caindo um bispo vou voltar vou tentar fazer um H4 chegar ali nem vi que o bispo tava caindo é que se eu fizesse direto vem dar uma G4 chato né eu não vi que o bispo tava caindo não foi bom o sacrifício ah o cavalo L3 no vazio ah é mas daqui eu perco o ataque eu não vi também esse ataque vai chegar mais forte não tinha um ataque pior pra tentar um ataque furado aqui se o bispo tá caindo faz uma meia hora já vou levar mate aqui ah agora vai hora de levar o mate artístico ou vou levar uma troca de damas no final inferior que é sempre uma opção ixi não é possível que ele defenda o mate ó nessa é um torre H2 aí vai ele gostou do bispo e pô o polo caramba bela conjugação tem damas f3 ainda que é chato pô pô olhe começou a tomar e torre H1 é mas damas f3 ele teria ainda bom opa pegamos um pegamos um boleteiro aqui hein pô que eu troquei as damas aí sim ela não trocou boa boa vamos vai dar check boa agora sim agora engrenei bora pronto acabou minha ideia virou dois lanços ataque e ele que atacou né agora soltei a cachorrada aqui b2 não é bom sei lá se é bom eu tenho minhas ideias o cara tá jogando bullet comigo pode ser que ele ganha essa partida ganha o cavalo o cara achou esse ainda se emocionou se empolgou largou a dama ali tentou coroar ali na má não deu certo pegou o ataque esse são os 2 e 100 o cara largou a dama ali bora agora sim agora sim agora engrenamos bora eu não preciso entregar 3 peças nos primeiros lances né pra ser legal a partida o cara jogou h5 na segurança lá vem mais um tentar me aplicar alguma coisa na diagonal ali parece tô gostando desses caras aqui jogando a velocidade da luz né vocês tão vendo pode tomar torre jogando jogador de caro é muito chato né o cara se defendeu todo ali fechou bonitinho vai ter que preparar a ruptura do outro lado vai dar um trabalho vai dar uma preguiça fazer isso aqui ai não vi ele tomando cavalei 7 cara vai empatar essa partida na marra tô achando realmente quebrava a poção agora tomata em jogo opa tomata em jogo precisa ficar alguma coisa aqui em algum lugar meu deus nada pra fazer aqui é que ele vai querer ganhar né essa que é a coisa boa tô assustado de algum jeito vou ganhar desse animal opa enfraqueceu ali deu uma enfraquecida bonita ameaçou nada né ameaçou eu tô muito ferrado aqui olha ele quer ganhar minha única minha única chance é essa né ele quer ganhar de mim vou levar um duplo certeza vou levar um duplo desses cavalos aqui opa 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 temos uma pequena esperança já né ele entregou ali a paçoca sem motivo ela tá na velocidade frenética né ah tomar essa parada depois defende de algum jeito aqui a posição vamos para o finalzinho quem quer mais uma aula de finais pouco eu não ganhei esse final mas acho que aqui vai dar bom né ai caramba o meu f7 intermediário que horas eu não joguei certo agora então agora ele quer empatar isso que é o problema talvez h4 né e h5 né e vamos buscar ali o o empolho do outro lado né tô com medo de perder esse peão aqui mas acho que eu vou ganhar ainda na corrida né a cara é muito pior ainda pra ele dele né a cara é muito pior né a cara é muito pior e é 7 ele vai jogar rg4 o o o Ah, tinha esse check antes também, né? Por que eu trouxe o rei? Que horror! 200 lanças pra ganhar. Falou que é rápido, né? Pelo menos. Falou que é rápido.